Onde esses dois ta indo hein mano? Mano... Mas ta estranho aqui nos últimos dias, ta não esses dois? Ta muito estranho O que que eles ta arrumando? Eles não querem levar atrás É, falei pra princesa que ia lá e ela falou Não, fica ai Ou ta rolando alguma coisa Ou o outro ta falando de alguém Ou eles ta arrumando a trollagem Pode ser também O que você acha Camis? O que você acha que eles ta indo? Ta rolando alguma coisa Eu senti um clima meio diferente entre os dois O que que você acha Yasmin? Também to sentindo um climinha Mano, muito estranho Vocês também não acham não? Do nada? Sai assim de canto, o Nani pode ir junto? Eu sei, eu sei Será que ta saindo o romance? Acho que ta rolando alguma coisa assim E ai galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu to de boa galera Hoje eu to muito de boa Muito de boa mesmo Por que? Como? Como eu não to de boa mano? Só que galera, vocês viram aqui O que acabou de começar a conhecer mano Eu fitei aqui mano Que o Ian e a princesa Eles andam conversando Nossa Pega E o guarda sol ta saindo voando Ó o Terezinho Cadê o Terezinho? Mano que loucura Galera, acabou de acontecer mano Que eles falou que ia pro lado lado Tá ligado? Ver não sei o que E a gente queria ir junto Eles não deixou velho Eu to pensando aqui mano Onde será que eles estão indo? Eu acho que eu tive uma ideia Maria E se de repente sei lá A gente tentar seguir eles ai com o drone Nossa Eu acho que vai dar muito certo Eu tava fazendo uma filmagem ali com o drone E eu acho que mano Dá pra levantar o drone e ir lá Uhum O que você acha? Eu também acho Eu acho que dá certo Você não acha Camila? Uma boa hein? É né? E eu vou fazer isso Vou levantar aqui o drone mano E vou tentar seguir eles Eu sei que é meio que invasão de privacidade isso Eu ta invadindo a privacidade deles Mas não custa a gente dar uma espiadinha Quer ajudar eu? Uhum Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu acho que ta tendo alguma coisinha ali mano Eu também acho A gente vai descobrir agora né Alguma coisa não é possível mano Mano ó Mas o seguinte Mano Vou levantar aqui o drone Vou tentar achar eles ali Eu não to conseguindo ver eles Da no fim mano Então eu preciso encontrar eles E eu preciso de drone Porque se eu for atrás Sozinho mano Vou andando Com certeza Eles vão acabar me vendo Vai acabar aí Porque eu não vou conseguir descobrir o que eu quero Eu quero descobrir mano Na moita Quero descobrir Na espreita Tá ligado? Então Vamos levantar o drone aqui A gente fazer isso Será que é isso mesmo produção? Será que eu ia tentando pegar ela? Será que eu ia? Será? Será? Eu acho que sim Não sei né Ó Você precisa entrar aqui Não sei Já levantei o bicho Mano agora é a hora Pra gente pegar E tentar achar eles Vamos sentar ali Vamos Preciso de uma soma Senão eu não vou conseguir Vamos Agora que é a hora Vamos achar eles Mano cadê eles mano? Mano Mano Cadê? Né? César Começa César A velocidade Com a praia Que foi pra Fita É uma arte né mano? Cadê? Cadê mano Cadê? Alty Caril Enquaking Stefan A gente tá lá na lente, né? Deve tá, né? Tá, porque a gente não tem que começar. Não é, não é, não é, não é, não é, não é problema. Isso aqui é outro casal, hein? Não é. Olha lá, tá dançando. Apontando pro drone. Tá menino. Tá vendo como eles estão perto de se esconder, né? Não é impossível. Os caras estão dando um tchauzinho. Eles esconderam muito bem a lenda por você. Você quer tchau, 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 não. Mano, é um roloio aqui, vamos roloio. Eles são espertinhos, dois morreram. Eles também são espertos. Tão curioso ali, vamos até o final, Marinho. Eu acho que eles estão em cima daquela ponte ali. Tá esquecendo a da ponte? Sim. Opa! Aqui, ó. Não é isso? Ah, tá abraçado! Não acredito. Eu ia nunca me... Eu ia nunca me... Eu ia nunca me... Gente, deram perdido. Mano, não é possível. Ela tá dançando um funk pra mim. Eles estão se divertindo. Eles estão se divertindo. Ai, meu Deus. Vocês vão beijar? Isso aí. E ali é as fotos dela, né? Pra eu pegar ali, vai ter que tirar muita foto dela, hein? Vai. E aí, Tarty? Você tá achando que você é o pegador? Não, porque você tá aí. Minha já foi. Eles vão se beijar? Meu Deus! Eles beijaram! Meu papai. Beijo. Eu sabia. Beijaram? Mano, não sei. Esse que vocês beijam foi, tipo, sem língua. Ele não tá travado de língua, não. Aí, obrigado a isso. Dá uma abertura aqui no drone, pra vocês verem. Não lembro de que eles estão. Amigo, na beira-mar, todos felizinhos. Olha que doideira, mano. Ei, pessoal. Olha que doideira, mano. Nem sei o que é que eu vi. Olha lá, colocou ela nas costas. Mentira. Vai lá. Olha isso, mano. Eles são malucos. Será que eles estão ficando faz tempo que a gente não percebeu? Não sei, eu acho que eles estão se divertindo. O Ian é mais liso que o sabonete. E o cara que foi pegar a vizinha do prédio lá, hein? Oi, Edu. Eita, louco. Mais velho que o C, irmão, né? Mais pertinho o C. Não é, não. Pegou a mina do outro. O Eduardo pegou a mina do prédio da vizinha lá. Tá tendo pra lá do Ian. Vai embora. Mas esse aqui tá parecendo um clipe de funk. Da Ilha Bela lá. Que romântico, cara. Tá love, love. Tá muito romântico esse aqui. Muito. Olha, Eduarda, que isso é minha amiga mulher. É romântico. Você sabe o que fala de crie com minhas minas, mano? Tá louco? Eu sou o cara mais romântico da paz da terra, velho. O Ian balança ela na água. O Ian balança ela na água. Leva ela de pavolinho. É, olha só. Eu queria saber o que eles estão conversando. Eu também. Ah, curioso. Tá lá jogando agulhinho no outro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha. Que isso. Tá muito romântico eles. Olha lá, gente. Ai, puxando o cabelo dela. Você perdeu a parte. Não, eles beijaram. Eu acho que eles beijaram bem agora. Aham. Quando você saiu. Nossa senhora. Mano, esse é maluco, velho. Me esqueceu de quebradinha. Vamos lá. Sabe o que vai acontecer? Para que eles chegassem aqui. Olha aí. Dá pra ver. Olha, mano. Dá, olha. Quer ver? Perto das criancinhas. Não tô vendo. Mano, o drone está a 200 metros daqui. Tá, tá longe. Acho que você está confundindo. Não, é isso? Olha lá. Já perdi. A gente vista. Não. Ah. Estão voltando já. Dá pra ver daqui. Estão voltando aqui. Ah, mas está longe. Está longe. Mano. Vai dormir aqui mesmo. Não sustenta eles agora. Oxi. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Voltar o drone. Aqui pra onde a gente está, tá ligado? Vamos esperar eles voltarem. Agora que a gente já espionou, deu pra ver o que está rolando ali mais ou menos, tá ligado? Eu acho que o Ian está tentando conquistar a sua amiga. Eu também acho. Talvez ela foi conquistada. Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Vocês viram, né, mano? Mal rodação, mal brincadeirinha na água. Parece que dá certo. Clima, tipo assim, sei lá, parece até começo de namoro, né? Não parece. Não parece. Não sou? Deixa chocada. Não sou. Do nada. Saiu de fininho e... Na hora que a gente chegar, a gente pega e dá um de bobo, né? Perguntei o que você estava fazendo, mas não é pra rir. Tem um cabelo ali de longe lá. Tá bom, tá bom. Alguém aqui, vamos voltar o drone automático. Aí, bom homem, ele voltar sozinho e vai chegar aqui primeiro que ele. Quero ver o que eles vão lá. Qual que vai ser o argumento deles, tá ligado? Que a pessoa conhece. Aí, aí, aí. E aí? E aí? Não sei se foi. Tirar foto. Ah. Tirar foto dela, pediu pra eu tirar foto. Tirar bastante foto? Uhum. Muitas? Sim. Nossa, Deus. Você tirou bastante mesmo, Ninho? É. O lugar lá é bonito. Vocês sumiram, cara? Hein? Vocês sumiram. Eu e a Maria foi até lá no meio da praia atrás de vocês e não acharam, né, Maria? É, então, a gente foi lá. Quase que nem contrato um espião. Não, a gente tava lá depois dos dois. Com certeza que vocês estavam na... Então, de muito segredinho, né? Muita foto mesmo? Hum. Foto, hein? Olha, olha, hein. Deixa eu ver, amiga. Foto? É que, tipo, acabou a bateria no celular, mas acho que tem uma aqui, deixa eu ver. Ah. Mas é uma roxinha. Acabou a bateria, mas tem uma foto? Não, tem foto. Ah, entendi. É, tá vendo? Acabou a bateria, mas tem uma foto. Aqui, ó. Mas aqui, seu celular pegou de madrugada. Você já viu o celular que tá sem bateria ter apenas uma foto? É, amiga. Não. Celular sem bateria. Aí eu voltei porque tinha acabado a bateria. Não tem bateria. Não tem bateria. É o golpe, hein? É o golpe. Ó, o golpe tá aí, quem quer, né? Ô. Oi. Será, mano? Eu mostrei pra ela que não foi. Ô. É, é muito choso. Vai, vai. E se eu falar que vocês viram o drone voando ali? Eu vi. Era você? Ué. Eu vi que tinha um drone. Então, nós viu tudo, hein? Nós viu, hein? Ué, vocês tirando foto? Né? Vocês não estavam tirando foto? Vocês mentem que a cara de vocês nem queima, né? Não, a gente tava. Se você filmou, você viu que a gente tava tirando foto. Eu vi, vocês tiraram outras fotos mesmo, né? Eu também tiro umas fotos. Depois, se vocês quiser. Eu acho que a gente tem isso mais bonito. Você não vai postar isso aí, mas você não vai postar. Por quê? Você tava perguntando, mãe. Não, eu tava dando rolê com o drone. Não, mãe. É sério. Pra lá, pra aqueles lados. Mãe, desliga a câmera. Deixa eu falar um negócio. O quê? É sério, mãe. Mãe, como você fala um negócio desse? Não, vou desligar a câmera não. Vou desligar a câmera agora. Vou desligar a câmera agora. Que a gente já viu tudo. A princesa me criou no ar. Eu vi, a Maria viu, a Camis viu, o Yasmin viu, o Eduardo viu, a Mandinha viu. E vocês aí vão ver agora. E eu vou deixar vocês verem no vídeo, que é melhor. O vídeo vai. O vídeo do que você tava gravando, né? Não vai, não. Tá louco. Ué, mas vocês tavam só... Mas nós só pegou vocês tirando foto, não foi? A única coisa que nós pegou foi ele tirando a foto de sua... Vocês tiraram a foto lá no mar. Bom, deixa aí nos comentários, galera. O que vocês acham, mano? Eu não vi nada, eu vi tirando uma foto, tá ligado? Eu vi tirando uma foto. Então a galera vai deixar aqui nos comentários pra mim. Eu vou estar lendo em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. É o quê? É uma simples foto. Ei, a parte que a gente viu não é a parte que só tava tirando foto? É. É, na hora que eles foram fazer algo a mais, o Mike tirou a câmera, o drone bem na hora. Ai, gente, eu vou te ver um foto. Um foto, você viu a foto? Um foto, você viu a foto? Um foto, você viu a foto? Bom, comenta aí que eu vou estar de olho em todos os comentários. Mano, se inscreve aí no canal, deixa o likeão que ajuda a gente demais. E bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima aí, é nóis. Valeu. E fui! E fui! E se inscreve aí no canal. E se inscreve aí no canal.